Hoje é um dos dias mais felizes da minha vida. Conseguimos trazer ele, meu herói, Skylab. Meu irmão, que grande honra de trazer aqui em Bangu. Grande honra, honra minha, cara. Sky, conta pra mim. A gente teve um atrito, né, bro? Da música? Do lance da música. O que aconteceu que você se estressou ali? Não, a questão não foi contigo, porque, porra, sempre te achei engraçado pra caralho. Agora, o que eu fiquei puto é que quando eu ouvi aquela música, as pessoas começaram a falar É a cara do Skylab. Aí eu falei, porra, me desculpe, mas essa música tem nada a ver, porque de fato eu confirmo, a música é horrorosa. A questão não é essa, eu não fiquei puto contigo. Eu fiquei puto com o julgamento das pessoas, achando que aquela música tinha tudo a ver comigo. Se ele acha que aquela música tem tudo a ver comigo, ele não conhece nada da minha obra, do meu trabalho, não sabe nada. Você é um cara que ouve coisas novas? Tipo assim... Porque você é um cara que começou muito inspirado na bossa nova, né? Ou eu tô falando merda? Você tá falando merda. Tá vendo? É por isso que é bom te conhecer de forma rasa. E você ouve outro tipo de som que não é esse? Eu ouço tudo. Funk, funk? Funk de favela? Adoro. Eu ouço tudo. Quando a pessoa começa o papo dizendo Ah, hoje não se faz música mais como antigamente. Eu falo, esse cara tá por fora. Calma aí, tem uma barata aqui, Dudu. Ô, Dudu, pega, 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 Dudu. Uma salva de palmas pra isso. Eu te vi no Danilo, não gostei não. Achei que você tava muito armado ali, sabe? É, né? Muito montado. Eu gosto de você assim, cara. Falando, trocando ideia normal. Eu gosto de você assim, cara. Porra, que legal. Porque quando você tá nesses lugares, você fica forçando muito, né? Forçando a barra. Ô, mas eu tenho que aprender muito ainda, Sky. Eu acho que com o tempo eu vou me soltando, entendeu? Você tem que aprender comigo, caralho. Com certeza. Porque você é um foda-se generalizado. Não, você vai conversar comigo da mesma forma. Não tem diferença nenhuma. Eu acho muito impressionante que tem você, que você fala umas paradas que, mano, eu não sei se sou desconstruído a ponto de não conseguir dar risada no momento que você fala... Eu acho maravilhoso. Eu amo pau. Entendeu, cara? Eu queria ser evoluído a ponto de ouvir isso muito tranquilo. Mas me dá vontade de ris, Sky. Que porra é essa, mano? Eu vou te explicar isso. Eu durmo tarde, sabe, cara? Aham. Eu durmo muito tarde. Também, também. Eu durmo tipo 4 horas da manhã. Sim. Aí eu tô lá na internet fazendo minhas pesquisas. Eu sou pesquisador. Eu trabalho com literatura, com filosofia. Sou formado em filosofia. Aí chega naquela faixa da madrugada, de 1 às 4 horas da manhã. O que eu vou fazer na internet? Eu vou fazer só sacanagem, cara. Entendeu? É a hora da liberação. É a hora do desperdício, da liberação, da punheta, do espermatozoide, do gozo. Entendeu? E nesse momento, o que eu tô fazendo? Eu tô vendo muito travesti. Eu adoro travesti. Por que eu gosto de travesti? Porque eu gosto de ver pau, porra. Eu gosto de ver pau, os diversos formatos de pau. Entendeu? Os diversos formatos. É uma... Ai, que legal entrar nesse tema, porque eu me identifico muito com você, cara. Você tem que compreender o seguinte. E você acha que eu tô de sacanagem, porra? Não, eu não acho, não. Pois é, mas neguinho acha que eu tô de sacanagem, caralho. É, isso eu te entendo. Isso eu te entendo porque eu falo pras pessoas que eu gosto muito. Eu sinto atração pela mulher trans, né? Tem o pau ali que me instiga, tá ligado? É uma mão, mas uma mão feminina da própria mulher trans tocando no seu pau. Isso é lindo, né? Isso é muito lindo, cara. Isso é lindo, né? Cara, por isso que eu te amo tanto, cara. Eu te amo muito, Sky. Vem aqui, dá um soquinho aqui. Eu te amo muito. Porque você fala umas paradas e eu vejo que é muito sério. E eu falo também muito sério. Mas quando eu falo desse lance de mulher trans, de sentir tesão e tal, as pessoas acham que eu tô brincando, tá ligado? Mas nesse ponto eu não tô, tá ligado? A minha ex-namorada me acordou chorando aos prantos porque tinha no meu histórico do celular três vídeos pornô gay. Eu gosto de pornô gay. O que pornô gay você quer dizer? O quê? Homem comendo outro homem. Ah, sim. Entendo. É, entendo. Já vi alguns. Mas não me desperta muito tesão isso. Jura? Juro pra você. Eu fico meio... Eu vejo algumas vezes. Eu vejo muitas vezes. Eu vejo muito porque eu tento me identificar com a figura do passivo, sabe? A figura do passivo é uma figura muito... Aliás, a passividade é uma coisa que tem que ser estudada porque a passividade é de uma profundidade imensa, sabe? Então, o que me atrai no pornô gay, um pouco, né? Porque eu não vejo muito. É a postura do passivo. O que me interessa é o passivo, sabe? Eu acho que o passivo tem uma profundidade imensa, sabe? Ah, que foda, cara. Nossa, o passivo é foda. Mas o passivo é foda. O passivo tá ligado à literatura, à filosofia. O passivo é foda. Eu gosto muito do passivo. Eu não fico vendo aquele cara que tem o pauzão... Não tem, não é interessante. Eu te entendo perfeitamente. Não, é o passivo. Eu me interesso pelo passivo. Você já deu o cu? Já dei. É? Mais três vezes. Eu tô querendo dar o meu cu, eu juro. Não. Você acha que... Não. Vale a experiência, de verdade, de coração. Não, dói muito, né? Dói muito. Dói mesmo? Papo reto? É verdade. Agora, tem uma questão também. Eu me lembro que quando eu dei a primeira vez, eu assumi uma postura meio babaca depois, né? Eu fiquei meio pensando... Eu fiquei um pouco... Batei um pouco de culpa na minha cabeça. É mesmo? É. Depois, assim, que eu dei... Mas é por uma coisa que você tem enraizada de preconceito que a gente tem, né? É, uma formação cultural católica, né? E aí a culpa vem. Mas foi uma besteira, porque eu era muito novo. Tá me entendendo? Sim. À medida que você vai envelhecendo, você vai sabendo conviver com essas coisas e a culpa já passa... Perde a força. Sim. A culpa perde a força. Sabe o que eu fico muito triste? É muito triste isso. De não saber qual é a sensação de ter uma buceta. Nossa, tá aí uma coisa que eu vivo. Eu gostaria muito de ter nascido mulher, cara. É, cara. Eu também, mano. Eu gostaria muito de ter nascido mulher. Você se considera um poeta do absurdo? Eu não sei porque eu te vejo dessa forma. Você falou isso, eu vou declamar um poema. Vou declamar um poema meu. Eu pratico futebol de cego. Eu pratico futebol de cego. O povo grita, chuta à direita. Eu chuto e acerto. Eu pratico futebol de cego. Eu pratico futebol de cego. O técnico diz, chuta à esquerda. Eu chuto à direita e acerto. Eu pratico futebol de cego. Eu pratico futebol de cego. A bola sumiu. Eu chuto assim mesmo e acerto. Porra, do caralho. Sabe o que eu queria fazer? Eu queria... Eu gosto quando você ri. É? Olha o risinho bonitinho dele, ó. Olha o risinho bonitinho dele. Porra, obrigado. Qual é a tua música preferida das tuas obras? Bucetinha de Cocô. Gosto muito. E gosto muito da Buceta Bradesco. São duas músicas que eu gosto muito. Eu vi você falando que Buceta Bradesco foi inspirado numa pessoa que estava muito estressada. Muito estressada. Pô, isso é maravilhoso. A pessoa estava no banco Bradesco. Aí mandou em alto e bom som. Buceta Bradesco. Aí fudeu. Aí tu falou da música. Aí eu peguei essa palavra, Buceta Bradesco, e criei uma história absurda e louca. Puta que pariu. Muito bom, Sky. O que eu falo do Bucetinha de Cocô é justamente a vida de uma travesti. E essa música nasceu com uma música do MC Gorila, que você já entrevistou na live. Sim. E o MC Gorila tinha uma música que falava de Bucetinha de Cocô. Eu achava aquela música linda por causa dessa frase. A frase define tudo, né, cara? Aí eu resolvi fazer uma música tratando da Bucetinha de Cocô. Mas foi uma outra história, né? Entendi. Eu vi você falando no Rafinha que você gostava de diferentes tipos de pau. É, realmente... São muito diferentes, né? Tem algum preferido que você fala assim, porra, esse aqui... Não, eu gosto de travesti que tem um pau bem grande. Bem grande. É, porque é aquele rostinho lindo, né? Aquela pele acute, macia e tal, né? Você vai entrando naquele mundo feminino, né? De repente, ela tira a roupa e mostra um pau enorme. Aquela ambiguidade é uma coisa da arte contemporânea. Eu amo. O que eu busco no meu trabalho é a ambiguidade, é só a ambiguidade. Por que rei do Cus, Kailabi? Porque não tem o rei do Baião? Aham. Quem é o rei do Baião? Quem é o rei do Baião? Gonzaga. Gonzaga. Quem é o rei da música popular brasileira? Roberto Carlos. Por que não pode ter o rei do cu? Né? Mas aí... Essa aqui é a pergunta. Eu me assumi como o rei do cu e fiz um disco baseado... Mas olha só... Aliás, um disco não, foi uma trilogia. Foram três discos. Três discos. É o rei do cu, nas portas do cu, e o terceiro disco é a crítica da faculdade do cu. Mas olha só... Esse cu é uma metáfora, meu irmão? É isso que eu queria entender, tá ligado? É lógico, é lógico. É o que você quer dizer com o cu ali? É lógico, é lógico. Mas eu tô falando do desejo, então o desejo sempre será uma metáfora. O desejo sempre será uma metáfora, né? Quando a gente tá no campo do desejo, o cu não é mais uma parte anatômica, né? O cu é uma coisa imaginária. Entendi. Entendeu? No campo do desejo é isso. Você falou que teve um show que você jogou o roliço pra fora. Foi. Como é que foi essa parada aí? Me conta. Eu tava vendo uma foto de arte. Aham. E tem uma foto espetacular que o sujeito tá de terno, bem vestido, elegante, e tá com a braguilha aberta. E o pau, um imenso pau, pra fora. Porra, eu vou te cortar pra te fazer uma pergunta aqui. É uma curiosidade muito sinistra minha que você fica à vontade pra não querer responder. Sei. Qual é o tamanho do teu pau, mais ou menos? Médio. Médio. Eu posso te falar com... Eu posso te falar... Não, é pequeno. Não é pequeno. Mas também não é grande, como eu vejo de novo por aí. Por aí. Médio. Aí você jogou pra fora. Eu vi aquela foto. Aquela foto ficou na minha cabeça. Cara, quando abri o show, eu entrei, todo vestido de preto, elegante, mas com a braguilha aberta no pau de fora. E cantei a música Urubu, que é uma música muito famosa. E Urubu é uma música... O que ela fala, a música? Urubu, meu companheiro, te achei numa charneca, com as asas machucadas, te levei pra minha casa, te guardei numa gaiola, para enfeitar a sala, sobre ti a noite é negra, Urubu, cantar pra gente. E aí, como é? Foda. É uma música violenta. Aham. E com o pau de fora. O tempo inteiro, a música inteira? Com o tempo, a música inteira. Então era uma coisa muito interessante. E como é que era a reação da plateia, cara? Pois é, porque eu até percebia o olhar querendo entender a letra, que é uma letra complexa, do Urubu, e ao mesmo tempo vendo o pau de fora. Eu ficava sem uma coisa... Que do caralho, cara. Que do caralho. Eu queria estar nessa plateia, cara. Você vê aquela cena do caminhoneiro, ele chega na câmera e fala, meus amigos, eu tô muito emocionado, porque o presidente acabou de baixar estado de sítio e nós estamos, eu tô, sabe, eu tô emocionado, eu tô de tão alegre, feliz. Ele, de fato, ele tá sendo iludido. Evidentemente que pra classe média da Zona Sul, aquela cena é constrangedora. Sim. E muitos riram em cima daquela cena. Sim. E muitas pessoas fizeram piada. Mas o cara estava sendo absolutamente sincero. Sincero e verdadeiro. E verdadeiro. A história contemporânea é feita disso, né? Se você for sincero, você tá correndo o sério risco de ser engraçadíssimo. Caralho, que do caralho eu vi isso. Você tá se sentindo mal de fazer uma entrevista tão quietinho, tão... Porque você, porra, eu acho que você não... Você achou que eu ia perder a linha mais? Eu pensei. Eu posso tirar as calças. Uma salva de palmas pra isso. Tá feliz com esse papo, com a presença do Skylab? Tô muito feliz com o papo dele aí, falou coisa séria mesmo. Tu é fã do cara? Eu sou fã dele mesmo. Canta uma música dele aí, então. Eu não sei cantar música. Doutor, me explica. Por que é que, às vezes, quando eu fico parado, sem fazer nada, o meu pau fica duro? Não é bexiga cheia, não é mulher pelada, é assim, de repente, o meu pau fica duro. O meu pau fica duro. Você me... você sente bem? Você me sinto bem? Agora, nesse momento, eu tô me sentindo muito bem. Não, tá bom. Tá sentindo bem, tá tudo ótimo. A gente vai ficar bem. Me sinto bem pra caralho. Eu fico bem todo dia. Pra mim, não tem nada ruim. E é bom nisso, né? Bebo todo dia. De oito horas da manhã até a noite bebendo. Que beleza, cara. Que bacana. Eu sou um artista de... Tô fazendo aqui essa propaganda, tô fazendo isso aqui, é tudo. Eu danço, eu vou lá pro Rio de Bar, brinco, danço, com as mulheres, brinco. Continuo a mesma coisa. Acordo a mesma coisa. Que bom. Não tem problema de saúde. Não, graças a Deus, nada. Um pentelho aborrecido faz uma reflexão sobre humanos que raspam suas genitais E por eles não tem compaixão Tesoura, pinça, navalha, laser, presto barba, cera, cutelo Serra elétrica Não importa quanto tente Nascerei novamente Como eu queria a tua voz numa brincadeira dessa, meu irmão. Mas eu jamais botaria a voz numa música dessa. Porque é muito ruim, entendeu, cara? É muito ruim. Uma salva de palmas pra isso. Eu não sou muito chegado ao rock brasileiro. Você não é chegado ao rock brasileiro? Eu acho muito ruim. Mas não tem nenhuma banda de rock que se fala assim Porra, essa aí... É difícil, hein. É mesmo? Capital inicial. Nossa senhora, essa é medonha. É uma pessoa que gosta de capital inicial, Deus me livre. Jota Quest Nossa, Jota Quest É o cocô do cavalo do bandido, cara. Aquele Rogério Flauzino Deus me livre, cara. É horrível aquilo. Nem Skank Porra, Skank pra mim é uma das piores bandas brasileiras E esse Samuel Rosa ganhou muito dinheiro Ganhou, meu velho, ficou rico com rock Agora, foi ajudado pela MTV, né? A MTV deu tudo pro Skank Foi a MTV, alavancou o Skank, entendeu? Quando vai sair as suas músicas? Tô esperando desde o podpá Cara, minhas músicas devem sair ou no final do ano Ou no início do ano que vem Mas eu sugiro uma coisa pra você Ao invés de você me mostrar essas músicas vagabundas Que você tá me mostrando Eu sugiro o seguinte Eu faço uma música E a gente canta junto E você grava no teu disco Pronto Fechou? Pronto, fechado Fechou? Fechado Salva de pau pra isso Por quê? Porque do padeiro eu não gostei A do pelo eu não gostei Então eu faço uma música e a gente Entendi Porra, se eu cantar as outras tu não vai gostar também Jerry pegou meu queijo Meu queijo! Vou fazê-lo andar na prancha Jerry Pegou meu queijo Meu queijo! Vou fazê-lo andar na prancha Jerry Jerry Eu gostei Muito papo sem contexto algum Muito bom Aleatório Sem contexto Caralho Teve muita coisa legal Que a gente A gente chegar na ideia Do que o sincero é engraçado Eu nunca vou me esquecer isso na minha vida Eu ainda fumamos maconha Entendeu? E a gente ficar muito louco E aí vai ficar perfeito Mas eu não posso fazer isso É, não Vamos segurar a onda Mas um dia a gente vai tentar isso aí Porque aí perde o controle Eu quando fumo maconha Eu perco o controle legal Sabe o que a gente pode fazer? A gente pode fazer de áudio Perco o controle legal Entendeu, cara? Porque todas as vezes que eu fumava maconha Eu começava a falar É tão legal, né? Porque você vai fazendo uma viagem É do caralho É do caralho Como é que é você fumando maconha? Reproduz Onde vocês estavam no 11 de nove de 2001? Eu tava pagando um boquete Isso é sério Eu coloquei na minha internet É real isso Jura? Eu jura Eu tava pagando um boquete E quando eu pago um boquete Eu fecho a porta Ligo a televisão bem alta Pros vizinhos não ouvirem E aí tava pagando um boquete Nesse momento Apareceu a cena Da musiquinha Do plantão da Globo Aquela musiquinha Eu quero fazer uma música Eu quero fazer uma música Eu quero fazer uma música com isso Isso, exatamente Aí aparece Tu me inspira tanto com a tua poesia, meu irmão Aí aparece aquela correria na rua Aquela poeira Aí eu te pergunto Quantos filmes americanos enlatados Você não viu com aquela imagem Da poeira O fim do mundo Pessoas correndo na rua Tem vários enlatados americanos Que abordam essa questão Então, cara Quando eu vi aquilo Eu tive a sensação Que eu tava vendo mais um enlatado Entendeu? Entendi Só que eu tava com um penteio encravado na garganta Com o quê? Eu tava com um penteio encravado na garganta Só brincando Sério Então, tava servindo como um contraponto Aquele enlatado Que tava sendo apresentado Na televisão Que era o Que era O Trade Center sendo Que era o quê? Eu não entendi O Trade Center sendo explodido Arrebentado Entendi Cara Certo Acho que a gente pode encerrar por aqui Então acabou Eu não entendi